Era uma noite escura e chuvosa, com a lua oculta pelas nuvens pesadas. O vento sussurrava pelos túmulos do velho cemitério, criando uma atmosfera arrepiante. As lápides erguiam-se como sentinelas silenciosas, testemunhando os segredos sombrios que o lugar guardava. Um jovem chamado Lucas decidiu explorar o cemitério naquela noite, impulsionado por sua curiosidade mórbida. Ele tinha ouvido histórias assustadoras sobre o local, mas nunca acreditou que houvesse algum fundo de verdade nelas. Com uma lanterna na mão, ele adentrou o portão enferrujado, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Conforme Lucas avançava pelos corredores sombrios, a sensação de estar sendo observado o assombrava. A brisa sibilante parecia ecoar risos malignos em seus ouvidos. Cada passo que ele dava parecia ecoar pelo silêncio da noite, deixando-o cada vez mais inquieto. De repente, ele ouviu um ruído vindo de uma sepultura próxima. Seu coração disparou, e sua lanterna tremulou em suas mãos trêmulas. Ele forçou-se a continuar caminhando, atraindo coragem de algum lugar no fundo de sua alma. Ao chegar mais perto da sepultura, Lucas percebeu que algo estava emergindo do solo. Uma figura esquelética e cadavérica começou a se erguer, coberta por pedaços de terra. Era um cadáver reanimado, um morto vivo assombrando o cemitério. O medo tomou conta de Lucas, que tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. O cadáver se aproximava lentamente, seus olhos vazios fixados em Lucas. Ele estendeu os braços esqueléticos em sua direção, como se quisesse agarrá-lo e arrastá-lo para a escuridão eterna. Desesperado, Lucas gritou e lutou para se libertar. No último momento, ele conseguiu soltar-se e correu em direção ao portão do cemitério. A figura macabra o perseguia, seus passos cadenciados ecoando no ar noturno. Lucas escapou por um triz, trancando o portão atrás de si. Ele se afastou cambaleando, respirando com dificuldade e sentindo o suor escorrer pelo rosto. Ele sabia que escapara por pouco da morte naquela noite, mas o horror do cemitério nunca deixaria sua mente. Desde então, Lucas nunca mais voltou a um cemitério à noite. Ele aprendeu a lição daquela experiência aterrorizante, sabendo que o descanso dos mortos deve ser respeitado e que os segredos que os cemitérios escondem podem ser mais assustadores do que jamais imaginamos. Então, vamos lá.